Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Ala e eu sou professora de ciências do sexto ano. Hoje a nossa aula é sobre o ar. Estudaremos a existência do ar e suas propriedades, a atmosfera, a pressão atmosférica e os ventos. Iniciando a nossa aula, quando nós falamos sobre existência do ar, queremos dizer que o ar é matéria. Ou seja, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Então o ar, por mais que nós não possamos ver, ele está ocupando espaço. As principais propriedades dele são a compressibilidade, ou seja, a diminuição do volume quando comprimido. Então o ar tem a capacidade de se comprimir. Nós chamamos o ar de comprimido quando ele está espremido. Aqui nós temos um ótimo exemplo, usando uma seringa, quando o ar tinha um volume inicial e você tampa a entrada da abertura da seringa e pressiona. Você está diminuindo o volume. Então o volume que antes aquele ar ocupava, ele agora vai ter que ocupar um volume bem menor e ele fica exprimido. Então nós chamamos esse ar de comprimido. Da mesma forma como existe a expansibilidade, que agora é o aumento de volume ocupando todo o espaço disponível. É o exemplo do ar rarefeito, um ar mais espalhado. Então ele ocupava um volume inicial, você tampou aqui a passagem de ar e aumentou o volume inicial. Agora, o volume que ele tinha antes para ocupar foi aumentado, então ele se espalha. Nós chamamos de ar rarefeito, ou seja, raro, certo? E a característica dele conseguir diminuir o seu comprimento e aumentar o seu comprimento é a elasticidade, porque ele pode voltar o seu volume inicial quando descomprimido. Então o ato dele conseguir estar rarefeito e comprimido, nós chamamos de elasticidade. Outro ponto importante é que o ar exerce pressão sobre todos os corpos e sobre toda a superfície da Terra. Prosseguindo a nossa aula, nós temos também o estudo da atmosfera. Sabemos que a atmosfera são camadas de ar, uma camada gasosa que envolve a Terra. E ela está dividida em alguns tipos de camada. Nós temos a troposfera, que é a que nós vivemos. Ela vai do solo até aproximadamente 12 quilômetros de altura. É nela que contém as nuvens. Então é na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos, né? A chuva, o granizo, a neve, tudo ocorre na troposfera, que é onde nós, seres vivos, estamos. Logo depois, após a troposfera, nós temos a estratosfera, que contém o gás ozônio. Isso significa que a camada de ozônio, ela está na estratosfera. E qual a importância dessa camada? Ela vai impedir que os raios ultravioletas, os raios vermelhos, entrem na troposfera. Certo? A mesosfera vem logo depois da estratosfera. São temperaturas muito baixas. Além disso, é importante dizer que na estratosfera, o gás ozônio, combinado ao gás carbônico, ele evita o congelamento do planeta. Então, ele aumenta o aquecimento. Nisso, nós sabemos que a mesosfera tem temperaturas muito baixas. Por que a troposfera, que é onde nós vivemos, ela é aquecida? Graças à estratosfera. Depois da mesosfera, nós temos a termosfera. Da termosfera até a ionosfera, nós vamos ter íons. Íons são partículas que conduzem a eletricidade. Então, da termosfera até a ionosfera, nós vamos ter o reflexo de ondas, certo? Ondas eletromagnéticas. Então, vai ser muito importante ao que se refere à comunicação, à telecomunicação. Também é na termosfera, nós temos temperaturas elevadas, cerca de mil graus Celsius e penetram meteoritos. Lembrando que é também na termosfera que penetram e são destruídos esses meteoritos. E, por fim, nós temos a exosfera, que é o predomínio de gás hidrogênio. A pressão atmosférica. No começo da nossa aula, nós vimos falando que o ar, ele exerce uma pressão. Por que ele exerce uma pressão? Porque o ar, ele está se movimentando. Nós não podemos ver, mas ele se movimenta. As moléculas, as partículas do ar, elas colidem entre si. E esses movimentos, eles geram a pressão. Essa pressão, ela está exercida sobre nós, certo? Então, a pressão atmosférica nada mais é do que a força com que a massa gasosa, ao redor da Terra, atua sobre a superfície desta, atraída pela gravidade. Em 1643, Torricelli, na França, através de um experimento usando mercúrio, descobriu que uma atmosfera equivale a 76 centímetros no nível do mar. Como assim? Ele usou um instrumento, hoje, quando nós queremos medir a pressão atmosférica, nós temos o barômetro, que é um instrumento utilizado para esse fim. Mas, quando foi descoberto, em 1643, Torricelli, ele usou um recipiente em que havia mercúrio e um tubo em que ele colocou também uma quantidade de mercúrio. E ele mergulhou esse tubo nesse recipiente. E ele viu que onde o mercúrio se equilibrou foi a 76 centímetros do nível do mar. E ele nomeou aquilo ali como uma atmosfera. Tudo bem? Outra relação importante, quando a gente fala de pressão atmosférica, é a relação com a altitude. Nesse esquema aqui, bem simples, a gente pode compreender o seguinte, que quanto menor a altitude, ou seja, quanto mais baixa eu estou, a pressão atmosférica é bem maior. Certo? Por que é bem maior? Porque aqui o A está comprimido. Certo? Os choques são mais frequentes. A pressão sobre nós é bem maior. Agora, quando nós estamos em altitudes maiores, significa dizer que o ar está rarefeito. Então, ele está mais espalhado. A pressão que ele exerce sobre nós é muito menor. Então, quanto maior a pressão, menor a altitude. E quanto menor a pressão, maior a altitude. Certo? Aqui, ó, foi o que eu acabei de falar. Quanto mais rarefeito o ar, menor a pressão que ele exerce, porque ele está mais espalhado. Os ventos. Os ventos é um movimento orientado do ar, causado pelas diferenças de temperatura e pressão de regiões próximas. Então, nós estamos estudando o ar. Nós sabemos que ele existe, que ele é uma matéria, que ele ocupa espaço e que ele exerce pressão. Agora, nós também temos que saber de que forma esse ar pode se movimentar. Ele se movimenta em forma de vento e pode ocorrer de formas diferentes. Então, uma relação importante aqui é lembrar que só ocorre a diferença de movimentação do ar devido à temperatura e à pressão. E a relação funciona da seguinte forma. Quanto menor a temperatura, maior a pressão. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Instrumentos relacionados ao vento. Para que nós possamos distinguir quais os tipos de vento. Nós temos os anemômetros, que vão medir a velocidade. As birutas e veletas, que vão medir o sentido e a direção desse vento. Então, vamos aos tipos de vento. As brisas podem ser marítimas ou terrestres. A brisa é um vento mais fraco, mais agradável. A marítima é a que sai do mar para a terra e a terrestre da terra para o mar. Lembrando que a marítima ocorre no período do dia e a terrestre no período da noite. Temos os alíseos, que são ventos mais constantes. A velocidade aqui já aumenta em relação às brisas. Temos os ciclones. E os furacões. Os ciclones, eles já têm uma velocidade muito maior quando comparada às brisas. São aquelas ventanias mais fortes. E os furacões é o que nós já conhecemos. Quando os ventos estão alcançando velocidades altíssimas e são capazes de mover toda uma estrutura. Como carros, casas. Porque agora a pressão que ele exerce sobre os objetos é muito maior. Agora vamos fazer um pequeno exercício de fixação para ver se a gente realmente compreendeu alguns conceitos, algumas propriedades do A, certo? Mas eu digo para vocês, é muito interessante vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver sozinhos, porque é só assim que a gente aprende. Vocês tentam resolver e depois vocês voltam para dar uma olhadinha nas respostas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão, assinale R para ar, rarefeito, e C para ar, comprimido. Letra A, ar de grandes altitudes. O que eu falei? Quanto mais alto, menor a pressão, certo? Então é um ar, rarefeito. Letra B, bote salva vidas. É um ar comprimido. O ar está espremido dentro do bote. Pneu de automóvel. O ar está comprimido dentro do pneu. Bolas esportivas. O ar está comprimido dentro da bola. Aspirador de pó é um ar rarefeito. Segunda questão, que camada da atmosfera nós, seres vivos, habitamos? A troposfera, que vai do solo a aproximadamente 12 km na atmosfera. Terceira questão, complete a frase. Pascal verificou que quanto maior a altitude, menor é a pressão. Quarta questão, qual a utilidade das birutas? Elas servem para indicar a direção e o sentido do vento. Toda a nossa aulinha foi tirada do livro Caderno do Futuro de Ciências do 6º ano. Então, muito obrigada. Sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau. Tchau.